O Alexandre Galo está na Europa, foi extremamente confiante para fechar a contratação do Pereira, que só nos enrolou, ficou de novelinha, desfez do Santos, para acabar ouvindo um não pessoalmente. Mas o homem não quer da viagem perdida, já quero exaltar novamente o trabalho magnífico que o Galo vem fazendo no Santos Futebol Clube, é outro nível, a gente tinha um morto que era o Falcão que só afundava. Então o nome da vez que pode pintar no peixão se trata de Alfredo Morelos, muito bom jogador, eu já falei isso para vocês, quem me acompanha sabe muito bem que inclusive Alfredo Morelos, para mim é uma contratação muito melhor que a do Pereira, eu preferia, eu queria muito mais, Cadu Pereira, a questão é que o Pereira é meia, o meio ofensivo, nessa posição a gente atualmente só tem o Lucas Lima, de ponta assim, um meia bom que vem fazendo bons jogos, só o Lucas Lima, e o Soteudo de vez em quando que entra naquela posição, mas assim, só o Lucas Lima, e o Alfredo Morelos é atacante. Só explicando melhor a questão do Roberto Pereira, recapitulando para vocês entenderem todo o contexto do que foi acontecido, a Udinense Cálcio, da Itália, está muito próxima de acertar o retorno do Roberto Pereira, jogador de 32 anos, experiente, com passagem pela Juventus, grande passagem na Série A da Itália, era um sonho do Santos, o Santos tentou até o último capítulo, até a última gota, fez mais coisas que necessário, o Galo foi pessoalmente, enfim, essa novela toda aí por quatro meses, e esse cara enrolando, enrolando e nada, então assim, o cara saiu da Udinese em julho, prestem atenção, saiu em julho no mês 7, e agora em setembro, no mês 9, ele vai voltar ao clube. Mas que palhaçadinha do caralho, né? Assim, ridículo, né? Ressaltando que ele tinha uma puta oferta em mãos do Santos. Assim, astronômica, bom salário, boas luvas, é uma oferta maravilhosa, por isso o Galo foi pessoalmente tão confiante para fechar a contratação, porque era realmente uma oferta, assim, tentadora. Mas, né, cada um, cada um, ele quer ficar na Europinha, quem que é a Udinese perto do Santos, enfim, escolhas, cada um com a sua, né? Pra que Roberto Pereira, temos Lucas Lima, ô meu Deus. E, ressaltando também que ele tinha ofertas da Sampdoria e Alfaia da Arábia, mas optou ao retornar à Udinese. Vamos falar do Morelos, do Alfredo Morelos, agora. Prestem muita atenção no que eu vou falar agora, prestem muita atenção pra vocês entenderem porque eu gosto tanto desse cara. O Morelos estava com a contratação já encaminhada com o Galatasaray. Vocês conhecem o Galatasaray, creio eu. É o time do Icardi, né, que o Icardi joga, inclusive tá na Champions League no Grupo A, que tem Bayern de Munique e Manchester United. Então, assim, senhoras e senhores, se o Galatasaray, que tá disputando a Champions, queria a contratação, queria se reforçar com o Alfredo Morelos, é porque ele é bom jogador. Na verdade, ele é um puta jogador. Então, imagine no Santos. Eu vou mostrar os números deles, os números dele, só pra vocês conferirem. Olha, 354 jogos, 175 gols, e 71 assistência. Chuta com os dois pés, tranquilamente, 27 anos, colombiano, 1,77 de altura. O último clube dele foi o Rangers. Ele foi pro Rangers em 2017, e saiu agora em julho de 2023. Está livre no mercado, e espero que venha logo pro Santos Futebol Clube, que se apresente uma boa proposta, assim como fez pelo Pereira. E como, né, o Pereira não veio, creio que a proposta vai ser muito tentadora, e vão fazer todo um estudo, né, todo um scout bonitinho, pra trazer Alfredo Morelos. É ele chegar, é titular. Ele pisou em Santos, irmão, o Mendoza já vai pro banco. Não tem condições, não tem comparação nenhuma. Ele joga perfeitamente, ao lado do Marcos Leonardo, por exemplo, nessa formação do Aguirre. Eu tô muito empolgado, e é a contratação que eu mais quero, em toda a temporada do Santos. Quero bem mais que a do Pereira, pra vocês terem noção. Mas muito mais. É nível assim, Jean Lucas. Se ele vir, se ele fechar essa contratação, e ser o novo jogador do Santos, irmão, Jean Lucas e Alfredo Morelos vão ser as melhores contratações do Santos, em toda a temporada. E repito, estou muito empolgado, e falo de novo, não só dessa temporada, de como todas as temporadas anteriores, duas, três temporadas atrás, Jean Lucas e Alfredo Morelos vão ser as melhores contratações do Santos. Esse cara vai dar certo, é só arrumar a questão de jogo, se adaptar, ver se já está apto a entrar em campo, irmão. Muito bom jogador, Alfredo Morelos. Estou empolgado, e espero que o Galo traga ele logo, pra reforçar o Santos Futebol Clube. E esse Santos está me animando, está me iludindo, estamos se reforçando, estamos com um time bom, velho. Estamos com um time bom, com o Rincon no meio, ao lado de Jean Lucas. Lucas Lima vem jogando uma boa bola. João Basso, Joaquim se destacando. Lateral direito, agora vamos ver como vai ser o Caissara. Na esquerda, o Dodô pode melhorar, mas está bem. Marcos Leonardo, Soteudo, a gente tem um time bom, irmão. Não é pra gente estar sofrendo, o que a gente está sofrendo. Isso que é de fuder, isso que deixa o Santista louco. O time do Santos não é ruim. O do começo do ano, assim, era triste, triste. Mas agora temos um time organizado, um time que está começando a evoluir, com bons jogadores. Eu consigo ver uma perspectiva, por isso só temos que se livrar da zona de rebaixamento e não podemos cair. Porque o nosso 2024 vai ser muito, muito melhor. Eu tenho total consciência disso. Beleza? Então é isso. Agora não é chorar o leite derramado do Pereira. Eu acho que a grande parte da torcida, até estava de saco cheio de ver toda essa novela acontecer e nada ser resolvido. O cara, ele queria realmente esperar até o último dia da janela europeia, porque ele quer permanecer na Europa. Então beleza. Fez um descaso total com o Santos. Podia ter falado não, assim, antes então, mas ficou esquentando, esquentando, mornando, mornando pra nada. Mas se o Alfredo Morelos vinha no lugar dele, maravilhoso, perfeito, tô nem aí pra Roberto Pereira, vai pra Udinese lá. Quem é Udinese perto do Santos Futebol Clube? Você aqui ia deitar, ia pegar, sim, o meio campo pra você. Enfim, o Lucas Lima tá na pista, tá jogando bem, fez uma ótima partida contra o Grêmio, uma ótima partida com o Atlético Mineiro. Só o Alfredo Morelos vinha, joga ao lado do Marcos Leonardo, consegue encaixar nessa formação. Temos agora Maxi Silveira pra recompor, então a gente pode fazer até uma formação 4-3-3 com tantas opções de ataque assim. Seria interessante. Mas, primeiramente, vamos continuar nesse modelo 4-4-2 e 3-5-2 com 3 zagueiros, que são as formações que o Diego Alckirri vem treinando e o time está mais organizado, mais apto a jogar melhor. se organizar, se defender e atacar. E está evoluindo nessas duas formações também. Então é isso, nação. As notícias eram essas. Esqueçam Roberto Pereira, já encheu o saco também. E Alfredo Morelos pode pintar no peixão, eu quero demais. Eu gosto demais desse cara. Joga muita bola, irmão. Joga muita bola. Confiem no que eu estou dizendo pra vocês. E é isso. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, façam bem, se inscreve no canal e deixe o like no vídeo. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.